Música Olha lá gente, partindo por embarque hein, saindo de Londrina gente, vamos passar ali Ah não, é esse aqui Onde vocês estão indo, pô? Onde vocês pensam que vocês vão? Tchau, partiu Partiu? Rosane, explica o que aconteceu com o teu cartão O meu nome é Rosane Ficou Moreira da Silva, então faltou o dar Então, olha o que Vem meu povo, onde vocês estão indo? Tudo alegre, ainda, tudo alegre né amor? Tudo feliz, partiu da Europa Partiu? Partiu Então tá bom, nós fomos naquele avião branco né? Tu, 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 tu Paulo da família, é Danimar da família de César Música 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 O que que é aí Daniel? Fala pro Daniel, é o que que é? Crise? É, fala aí você É, tá gravando Pode falar Tá? É Ô Dan, você tá vendo a Crise? Olha que triste Crise Gente, tem um povo aqui que é muito preguiçoso Eles não querem andar Olha, olha o mordominho ali, olha ali ó Ó Só eu aqui que vou na caminhada Esse povo aí vai tudo Vai tudo aí ó Vida dura Olha, olha Tchau amor Olha lá Eu vou chegar na Alemanha primeiro que eu sei, tá gente? Tchau 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 O povo é lerdo, ó Ah, não chega na Alemanha Hã? Eu vou chegar primeiro que eu sei Ah não Ela não vai sair ali no Brasil eu tenho que levar a rosângela moreira dácio não então já vocês estão saindo aí da mãe da sala vip o master car aqui tá escrito aqui ó então vem vocês que vocês vão lá então vem e aí 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 Mas é a própria pedra institucida. Estamos aqui no centro de Santu. Aí achamos essa fonte de água. A água da juventude, que nasce cabelo de careca nessa água aí. Estou pensando em tomar um banho aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti